Fala pessoal da Bezerra do Aquarismo, mais um vídeo e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o aquário já no lugar final já. Essa semana aqui eu ajeitei os móveis, eu precisei mudar um pouco a posição dos móveis para poder acomodar o novo aquário, porque ele é bem maior do que o outro que eu tinha e mexi tudo nos móveis aqui. O aquário antigo está ali atrás, está com menos água porque ele está no móvel pequeno, está vendo? Ele está no móvel um pouquinho pequeno, então deixei com menos água para não ter risco de estourar o vidro. Está a água ali só cobrindo o aquecedor. Os peixinhos estão todos aí firmes e fortes, meio estressados, os mato grosso e os slips estão totalmente estressados para variar, não se adaptam por nada no aquário. O resto está tudo bem, o louro bem, os nodontes bem, as botias bem, o lábio bicolor bem. E gente, então aqui eu vou mostrar para vocês, olha o aquarião aí, olha o bichão e o tamanho do monstro. Que bitelão que ficou, que diferença, lindão, né? E aqui está o móvel com a diferença, está vendo? Eu tinha uma mesa meio triangular, está vendo? Vou iluminar aqui para ficar mais claro. Está vendo? Agora ficou assim essa mesa, eu improvisei mesmo com um pedaço que tinha do móvel que sobrou, ficou uma mesa. E aí o aquário cabe aqui, olha, também nesse módulo aqui ele ficava aqui, olha. E ali tinha uma mesa assim triangular, aí eu passei esse módulo para cá para caber o aquário aqui. Beleza? O que eu vou fazer hoje, gente? Estou com a areia aqui que a gente lavou lá, no vídeo que eu mostrei como lava a areia, está aqui ainda no balde. Vou pegar essa areia que está aqui e vou tentar manter os peixes aqui. Ah, deixa eu pegar para vocês. Espera só um pouquinho, vou dar um corte aqui que eu vou pegar um negócio. Bom, pessoal, então está aqui, olha, comprei um acelerador de biologia da Serra, era isso aqui que eu ia pegar para vocês verem. Por que eu vou utilizar esse acelerador de biologia? Quando eu tinha aquele aquário de 240 litros, que era parecido com esse aqui, ele era bem maior, mas era parecido, eu fui fazer um samp nele, eu mesmo fiz, furei tudo, e no que eu troquei a areia, eu tirei toda a areia, depois repassei a areia, enchi de novo, eu tentei procurar utilizar o máximo possível de água que eu tinha já dele. Mas o que aconteceu? Eu tive um pico de nitrite, se eu não me engano, porque eu perdi vários peixes, assim, logo que eu já montei. Então eu montei e transferi toda a água que tinha, a mesma água, a mesma areia. Eu não sei se revirou muito a sua areia, apesar da areia estar limpinha, a água estava cristalina, não tinha revirado muito sedimento. E os peixes começaram a morrer, gente, eu consegui salvar só um papagaio na época. Então, o que eu tenho medo, assim, de ter dado algum pico, alguma coisa, ou ter perdido um pouco da biologia por conta da mudança, né, apesar de ter mantido a água, talvez eu tenha perdido um pouco da biologia e deu essa perda de equilíbrio aí no aquário. Então, eu vou inserir de novo esse acelerador de biologia, eu já inseri na montagem desse aquário e vou inserir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, agora, vou tirar essas plantas daqui de dentro, vou tirar todas elas, colocar num recipiente com água, vou tirar todas essas pedras, todinhas, todinhas, vou desligar a bomba, eu vou pegar com a mão, vou puxar toda a areia aqui no canto, todinha, vou fazer um montão de areia aqui. Vou vir com uma mangueira e vou aspirar, porque quando a areia está junto com a água, é mais fácil de aspirar. Então, eu vou aspirar toda essa areia para tentar, deixando a juntinha aqui, tentar manter o máximo possível de água aqui. O que sobrar de água aqui, eu vou completar com uma água nova e vou manter os peixes aqui dentro para segurar essa biologia. Vou transferir essa areia aqui para dentro, junto com a areia nova, a areia nova vai por baixo, como eu falei no outro vídeo, a areia velha vem por cima, e aí vou montar o layout com as pedras já, vou inserir um pouco de água, vou plantar as plantas, já vou inserir a biologia, e aí eu estou na dúvida se eu encho ele inteiro ou se eu pego o máximo de água possível aqui e já deixo batendo para a biologia pegar bem aqui. Ah, já vou inserir o aquecedor também para o aquário ficar já perfeitinho para receber os peixes. Beleza? Então esse vai ser o procedimento aqui do vídeo de hoje. Vai ser um pouquinho trabalhoso, mas é a parte 1 ainda da nossa montagem do novo aquário. Eu vou dividir então os vídeos da montagem do novo aquário de 150 litros, vai ser o título, montagem do novo aquário de 150 litros, para vocês acompanharem. Então hoje a montagem é colocando substrato e montando layout. Beleza? Aí nos próximos vídeos a gente vai vendo como vai fazer. Ok? Ah, em relação a filtragem, gente, eu mudei de ideia, tá? Eu ia usar essa calha aqui que vem, ó, tá vendo essa calhona aqui, que usa as duas bombas e joga e cai lá dentro depois, né? Tipo, a água era puxada, caía na calha e caía para o chuveirinho. Por que eu tirei, gente? Porque a bomba, como são peças de plástico, a bomba vibra e isso aí vibra muito. Fica um barulhão no quarto, fica um barulho tipo vum... Sabe aquele barulho assim, aquela vibração forte? Então, gente, na boa, eu prefiro muito mais ficar com o canister. Só que o que eu acho que eu vou fazer? Provavelmente eu não vou utilizar os dois em conjunto, o pequenininho e o grandão. Eu estava achando meio exagerado, estava apertado aqui, estava ruim para fazer manutenção. Então talvez eu vou pegar todo esse ciporax, transferir para a última bandeja aqui, que está com uma cerâmica hoje mais simples, manter as duas de baixo com o perlom e manter só esse canister aí funcionando. Beleza? Muito provavelmente eu vá fazer isso. Talvez, eu vou colocar o canister, o grandão vai lá para o fundo, porque eu perdi todo o espaço, né? Ele ficava aqui, eu não conseguia mexer lá dentro, não conseguia guardar nada, eu gosto de guardar ração ali e tudo. Então eu vou voltar ele lá para o fundão, para ficar mais fácil. E aí eu vou pensar se eu mantenho esse ou não. Talvez eu use esse aqui no aquário plantado. Estou até pensando em usar ele no aquário plantado, porque eu tenho plantas que ainda não fiz, ainda não deu tempo, ainda mais com essa mudança do aquário novo. Eu tive que adiar isso, porque é uma coisa que vai dar trabalho. Então eu vou ter que esperar um tempo para fazer. E aí eu decido o que eu faço. Beleza? Ah, em relação à iluminação. Como eu tirei a calha, né? Está vendo? Vou mostrar aqui mais um. Aqui não está pronto ainda, tá gente? Aqui eu estou mexendo. Deixa eu puxar aqui um pouco. Ai, consegui abrir. Está vendo? A calha ficava aqui dentro, está vendo? Como ela não vai ficar mais aqui, gente, o que eu pensei? Eu vou colar a fita LED aqui, está vendo? Vai ficar tipo uma iluminação extra, uma calinha, está vendo? Eu tinha pensado em colar aqui, só que aqui nós já temos essa lâmpada na frente, que já ilumina bem a frente do aquário. E o fundo do aquário é meio escuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colar a fita LED aqui e ela vai iluminar toda essa parte traseira do aquário. Vai aumentar bastante a iluminação, vai até melhorar o crescimento das minhas plantas. Beleza? E o canister fica aí rodando. Eu vou colocar ele então com a flauta, né? Que é aquele chuveirinho. Vou colocar os dois canos para distribuir bem, deixar bem próximo da superfície, assim. Para ter uma boa oxigenação aí. A gente não tem mais problemas aí como a gente teve no passado. Beleza, gente? Então bora lá começar esse vídeo de hoje, essa montagem aí que vai ficar muito da hora. Meu novo aquário de 150 litros. Bora lá, pessoal? Bom, pessoal. Então para começar aqui, eu vou começar colocando a areia antiga por baixo. Beleza? Depois eu mostro toda aqui a outra separação. Mas vou começar já colocando a areia aqui para vocês acompanharem a colocação. Beleza? Bora lá começar isso aí. Beleza? 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 Bom pessoal, agora eu vou tirar as pedras então e guardar aqui no baldinho até eu tirar toda a areia, beleza? Tchau! Pessoal, agora eu vou passar a areia toda pra cá, pra esse lado aqui, não, pra esse aqui, né? Vem pra esse lado aqui e vou completar com mais água pra poder aspirar a areia, beleza? Bom pessoal, eu tirei toda a areia então, deixei só a água, eles vão ficar aqui agora, deram uma boa sentida, né? Porque eu tirei bastante areia, deu uma boa desequilibrada no aquário, então agora eles vão ficar aí nessa água, que é a mesma água que eles já estavam, né? Então eu só vou manter ela limpinha, com o canister funcionando, já vou transferir a areia pro outro aqui e montar o novo layout, beleza? Já vou posicionar aqui a câmera, pra vocês acompanharem eu vou colocar na areia no novo aquário. Bom, a areia tá colocada, coloquei a areia já do outro aquário, eu devolvi as plantas lá, tá? Porque eu esqueci de falar, e agora eu vou montar o layout, vou inverter a posição da câmera, que eu vou começar o layout novo, beleza? Eu tenho algumas novas pedras também, que veio lá da montagem do meu amigo, e é pedra madeira também, igual essa daqui que eu tenho, então vou fazer um layout mais, tentar ser mais natural ainda possível. Música 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 E aí pessoal, olha aí ó, acabei de instalar então o aquecedor, o canister, olha lá, coloquei o canister com a flauta, tá vendo? Já instalei os dois termômetros também, o canister tá aqui ó, bonitão, coloquei um pedaço de isopor ali embaixo, pra diminuir o ruído dele, que ele vibra um pouco né, que ele é muito forte. O outro pequenininho tá ali ó, batendo pro aquário com os outros peixes, olha a água já cristalininha, é aquela mesma água lá que eu acabei de tirar a areia, nem parece né, limpinha. É, bom, então tá aí ó, o aquário tá aí montadão, eu vou colocar agora o acelerador de biologia, eu vou despejar lá dentro, sem dó. Vou dar uma agitadinha antes, então ó, vou jogar inteiro aí ó, pra vocês verem. Pode pôr assim em dó. Pega mais um pouco lá ó, tá vendo? Enquanto saiu, pega um pouco aí ó, de água, chacoalha, pra tirar o que ficou no fundo ó. Olha quanto sobra lá. Isso que eu tinha ajeitado, hein? Ficou bem turva a água. Ó, bastante ainda, hein? Bom, já deu. É isso. Tá aí então pessoal, o aquário montado. Ah, eu mexi no layout, esqueci de falar pra vocês. Eu dei uma mexida no layout, eu não gostei do jeito que tinha ficado, então eu mantive o que era no outro aquário. Fiz a toca aqui, com aquele patamar. A outra toca aqui pras botas e os cascudos, né, o cascudo, o algaíter. Aí eu fiz esse caminho, né, meio que interligando, e ali atrás vai ser a parte toda com plantas ali. Depois eu vou replantar, não vou replantar hoje, porque já tá muito tarde. Vai ficar aí então pro próximo vídeo. Mas já tá aí então pessoal, o aquário pré-montado. Já deu pra ver que o bichão vai ficar muito louco. Beleza? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha bacana, se inscreve aqui embaixo. E até o próximo vídeo aí com a montagem do aquário de 150 litros. Ah, que da hora, gente. Ficou muito louco, né? Ó, canisterzão encaixou bonito ali, hein? Show de bola, né? É isso aí então pessoal, até o próximo vídeo.